Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viaja vou Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viaja vou Disse levanta povo, a sua viaja vou Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta povo, a sua viaja vou Disse levanta povo, a sua viaja vou As forças que fazem a história, desde antes de ser De forma obrigatória, formam-se um tecer Entre conflitos e guerras, a história deve acontecer Minerva, 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 revela, revela Que se levanta povo, a sua viajava Que se levanta povo, a sua viajava Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viajava Disse levanta povo, a sua viajava Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viajava Disse levanta povo, a sua viajava As forças que fazem a história, desde antes de ser De forma obrigatória, formam-se um tecer Entre conflitos e guerras, a história deve acontecer A ave de Minerva, voa só no anoitecer Minerva, 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 revela, revela, revela Disse levanta povo, a sua viajava Disse levanta povo, a sua viajava Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta ovo, a Sofia já voou Disse levanta ovo, a Sofia já voou Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta ovo A Sofia já voou Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta ovo, a Sofia já voou Disse levanta ovo, a Sofia já voou Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta ovo, a Sofia já voou Astorinha já voou, diz que levanta povo, Astorinha já voou.